Fala pessoal, e hoje eu vou mostrar os filmes do Star Wars que eu tenho Antes do vídeo de começar, já pega uma pipaca em Guaraná para ver o vídeo de uma boa Eu tô fazendo esse vídeo aqui a pedido do meu amigo Super Gato King, salve pra ele E vamos começar o vídeo, né, com a trilogia clássica Vamos começar, né, por ordem de lançamento Aqui tem a arte de capa com o Darth Vader Acho que todo mundo gosta do Darth Vader, eu também gosto muito Aqui tem os filmes que vem nesse box E aqui já vem dizendo que vem três riscos Aqui tem a lombada É a mesma coisa dessa parte aqui, então eu não vou adentrar muito Aqui tem a sinopse Se você quiser pausar, pode pausar E aqui tem, dizendo já os filmes que vem de novo Pra deixar específico, né E aqui tem idiomas, inglês, espanhol, português Legendas, inglês, espanhol, português E aqui tem algumas fotos do filme Essa aqui é a cena mais clássica de Star Wars, né Uma das cenas mais clássicas do cinema E aqui tem algumas informações do som, né, do filme Duração Aqui tem, né Agora vamos pro disco Como aqui é a mesma coisa, eu não vou mostrar muito, né E aqui tem esse encaixe que vem os... o elenco do filme, né Que vem o nome da produção do filme Do Manoel Esperança O Império Contra-Ataca E o retorno do Jedi Aqui vamos, né Que tem o disco do quarto, do episódio 4 Do episódio 5 E do episódio 6 Agora, né, vamos pro outro filme que é o Rogue One Eu comprei esse DVD aqui, não por causa do filme Porque eu queria muito o original desse filme Porque eu tinha ido naquela... Daquele bairro japonês que tem aqui em São Paulo Que é a Liberdade Que eu achei o pirata desse filme E eu comprei o pirata desse filme É... Quem nunca comprou DVD de pirata? Quem nunca? Quem nunca? Então aí eu achei esse filme aqui na Americana E eu resolvi comprar Teste de capa, né Esse elenco que tem um monte de coisa, né Tem chapo chinês Mandarim É... É o filme mais popular, né Tipo, com um elenco mundial E aqui tem a lombada Esse aqui foi o meu filme favorito por uns nove meses Até que chegou um tal de Dunker Que bateu nele, né E aqui tem a sinopse E esse robô é o melhor personagem do filme Que esse é o filme sábado O melhor personagem do filme É só não é melhor do que esse daqui Eu tenho, né Os outros personagens do filme Esse carinha é top também Esse carinha é top E aqui tem Áudio português e inglês Legendas português e inglês Agora vamos pro disco Eu vou mostrar primeiro esses brinquedinhos Que vieram Um brinde Que ele só tem o Death Trooper Acho que eu falei o nome errado Mas tudo bem O Storm Trooper Todos com o nome do filme E aqui o robô que eu esqueço o nome O robô é tão bom que eu esqueço o nome dele E aqui tem... Eles ficam em pé assim Eles ficam em pé assim Acho que não vai dar pra mostrar E aqui tem outro disco Que a arte do Blu-ray É mais simples É aquela praia do final do filme Quem assistiu o filme entendeu Essa mesma praia aqui do boneco Mas essa arte aqui ficou muito feia Poderia ser melhor Eu sou muito fã de Star Wars Eu não gostava Desde 2015 Até que surgiu Uma Nova Esperança Que Nova Esperança O Despertar da Força E eu tenho um Sábio de Luz aqui Que é de 2016 Esse negócio aqui É Esses filmes são muito bons Eu acho que o melhor filme de Star Wars É um para o Contra-Ataca E vem os outros Na Nova Esperança Esse daqui também é muito bom O único problema é que A atriz desse filme É... Não é uma boa atriz Porque ela... É até um filme Que eu vou deixar especificamente Pro episódio da série Filmes que o Fred odeia Ui! Que eu vou deixar Porque que eu e o Fred Não gostamos dessa atriz Já deixa o seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho Para não perder nenhum vídeo Se inscreva nos canais parceiros Que são Top Cine Cine Gameplay Um Colecionador Normal Um Nerd Preguiçoso E Docker Filmes E Docker Lima E vício de colecionário E tchau!